Explica para nós aí, o que é o TOI, Jefferson? O TOI é o Termo de Ocorrência e Inspeção. Na época lá da 456, que é a nossa época aí, a minha também, era Termo de Ocorrência e de Irregularidade. Então, tinham outros formulários, outros documentos, que um era o Termo de Compromisso. Quando a concessionária chegava lá, tirava o teu medidor, ó, teu medidor aqui é muito antigo, é de ponteiro ainda, vamos colocar um eletrônico aqui. Aí tu assinava um termo de compromisso, que vem de encontro, que eu falei agora há pouco, daquela história que o medidor é da concessionária, né? E tu é o fiel depositário, ela te dava um documento, ó, fica aqui o compromisso de que tu vai cuidar, zelar ali pelo patrimônio da empresa, né? Enfim, o medidor está ali como uma forma de empréstimo, digamos assim. Tinha a notificação, que ainda existe, né? Notificação. Tinha um outro termo, que eu não lembro agora o nome, também faz tempo. E o TOI, que era o Termo de Ocorrência de Irregularidade. O TOI era usado só para casos de desvio de energia, adulteração, suspeita de regularidade, que o medidor era tirado e levado para o laboratório, por exemplo. Quando entrou a 414, em 2010, o TOI não ficou mais com essa nomenclatura Termo de Ocorrência de Irregularidade. Passou a ser Termo de Ocorrência em inspeção. Aquele caso que eu citei do antigo Termo de Compromisso, agora é o TOI. Se a concessionária chegar no teu estabelecimento, na tua casa, enfim, trocar o teu medidor por obsolescência, se é um medidor muito antigo, vamos renovar aqui, tu assina o TOI. Mas não quer dizer que é uma irregularidade. Sim. Ao caso que se tiver uma irregularidade, também é o TOI. O TOI meio que unificou as documentações todas. Então, o pessoal às vezes associa o TOI à multa, à fraude. Na verdade, não é multa que existe, é uma cobrança de consumo não registrado. Sim, sim. Então, essa da multa ali, o pessoal acha que a concessionária está me multando, me cobrou não sei quantos mil. Não, não é bem uma multa, é uma cobrança de um suposto consumo não registrado, um cálculo que é feito, enfim. Sim. Então, é isso. Termo de Ocorrência e inspeção. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativando o sininho para receber as notificações para os próximos vídeos. Curta, comente, compartilhe e nos siga nas redes sociais, arroba Laplace Consultoria.